E aí galera, estamos aí para mais um evento, um grande evento hoje, Milk Race, desafio da cevada, uma prova que promete muito, galera em peso de todo o Paraná, estado de Santa Catarina também. Baby, roll, baby, roll, all night long. Begarei devagarinho. Posso? Pode. Tá bom. Eu vou assim, ó. Xanlady, Xanlady, bap do bap, bap do bap Xanlady, xanlady Xanlady, 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 Xanl Let me roll, baby roll Let me roll, baby roll Let me roll, baby roll Baby roll On my nose When I woke up this morning I've got myself a beer The future's a sector and the edge is always